Tudo que eu sinto quando eu amo, minha paixão absorve e repercute. Tudo que eu penso apaixonado, meu amor comigo nem discute. Não quero saber o que o meu amor pensa. Só quero que ele aceite o que eu sinto e me ajude. Quem eu amo me apaixona. E aí, é a minha paixão que me comanda. Se o meu amor não me reprime, nem me engana, eu sinto o que eu penso. E penso no que eu sinto. Como quem o amor se entrega. E apaixonado se não tenta. Faz sentido. Eu amo me apaixonar. E minha paixão me ama. É assim que deve ser. O que sempre foi assim. Sou eu me apaixonando pelo meu amor. Até que o meu amor se apaixone por mim. Se apaixone por mim. Euí. Nossa. Meu Deus. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você.